Fala Brasil, volta a falar de um caso estarecedor, um assassinato em família, na descoberta de um triângulo amoroso, o assassinato do comerciante Igor Peretto, de 27 anos. Ele foi encontrado morto no apartamento da irmã, Marcele, que era casada com o suspeito do crime. Bom, vítima e assassino, que além de cunhados, eram sócios, teriam discutido. Depois que o comerciante Igor descobriu que o amigo dele, o Mário, estava tendo um caso com a esposa, Rafaela. A polícia encontrou contradições no depoimento de Marcele, de 27 anos, irmã da vítima, Igor Peretto, e esposa do assassino, Mário Vitorino. O celular dela foi apreendido e vai passar por perícia. Talvez tenha informações que ela ainda precisa esclarecer mais do que naquele primeiro dia, talvez pelo calor da emoção, pela circunstância. Nós entendemos que ela precisa ainda tentar esclarecer alguns pontos controvertidos. E é a autoridade policial que vai decidir, né? Marcele afirmou que foi obrigada a deixar o apartamento ao lado do marido, logo depois que ele matou o sócio e cunhado Igor a facadas. Ela não se machucou, o que chamou a atenção dos investigadores. Um irmão parece suspeitar do envolvimento de Marcele no caso. Em um vídeo, numa rede social, ele falou sobre o assunto. Eu estou vendo várias declarações aí na internet. Eu estou vendo hoje a minha outra irmã, Marcele, sendo colocada aí também como que fazia parte dessa trama toda. E as investigações já estão sendo feitas. Se alguma outra pessoa da minha família, no caso a minha irmã Marcele, tiver algum envolvimento, ela vai pagar caro. Ela vai pagar no rigor da lei. No depoimento dado ontem por Marcele, ela disse que ao voltarem de uma festa, Igor teria descoberto que estava sendo traído pelo cunhado e pela esposa. Ele então teria ido para a casa da irmã e do cunhado. Eles teriam começado uma briga e Igor acabou sendo morto. Mas uma contradição novamente chamou a atenção da polícia. Isso porque Marcele disse que o marido justificou com uma mentira o ataque a Igor. Mas em outro momento, ela disse que já sabia da traição. Policiais seguem fazendo buscas para encontrar o casal de amantes, Rafaela e Mário, foragidos desde o crime. A prisão temporária dos dois já foi pedida, assim como a quebra do sigilo bancário e telefônico dos envolvidos. A família de Igor contou que cerca de 100 mil reais foram sacados da conta da vítima por Rafaela. A última pista do casal indica que eles passaram por um hotel em Guararema, no interior de São Paulo, de onde teriam seguido para o Rio de Janeiro. O filho de 5 anos de Igor com Rafaela está com os tios e ainda não sabe o que aconteceu com o pai. Perdeu o pai e a princípio também está sem a mãe. Até onde eu sei não houve contato da mãe com a criança mais. Até onde eu sei. A família da vítima oferece uma recompensa de 50 mil reais por informações que ajudem a revelar o paradeiro de Rafaela e Mário. Espero que a polícia resolve isso logo, põe todo mundo na cadeia e acabou.